Muita gente tem me perguntado quanto tempo em média demora pra poder desenvolver o Exu na cabeça, né? O Exu, a pombogera aí, pra ele poder desvirar, dar consulta, cantar, conseguir beber, todas essas coisas. Tem um vídeo aqui desse lado que eu vou deixar falando sobre incorporação, que eu já falei, incorporação de um modo geral. Mas hoje vamos dar a pauta só pra Exu. Quero deixar bem claro que eu não tô ensinando um tutorial aqui de como você incorporar e como você desenvolver. Apenas vou contar um pedaço aí do que se passou comigo e como foi que eu consegui toda essa evolução pra hoje em dia conseguir atender pra fora qualquer tipo de pessoa. Eu contei no Pai Renan Responde 2 toda a trajetória com toda a menina. Todos os porquês, de porquê que todo mundo me pergunta as coisas. Inclusive, se você não sabe porquê que o meu perfil se chama Maria Cristina, vai assistir. Eu vou deixar aqui desse lado também pra você ir lá ver o que eu contei por lá. Lá eu conto a minha história com a dona menina e como é que foi o meu desenvolvimento. Bom, Mucuyô, Mutumbá, Calafé, a Bença. Caso você não me conheça, eu me chamo Tata Renan Doçã e hoje a gente vai falar sobre a incorporação de Exu. Inscreve no canal e me segue nas redes sociais que vai aparecer em algum desses lados aqui e assiste o vídeo até o final porque eu vou deixar um comunicado bem importante. Mais uma vez eu vim aqui contar como é que... vou contar, né, mais uma vez como é que foi o meu desenvolvimento com Exu. E talvez não seja o mesmo que você passe aí, mas são coisas que serviram bastante pra dona menina conseguir fazer tudo que ela faz hoje em dia. Não só ela, como as outras entidades também. A princípio, quando eu entrei dentro da religião, a minha primeira casa foi de Umbanda e assim que eu comecei a incorporar Exu, ela não podia cantar, não podia beber, não podia falar. Só ali mesmo trazendo a energia. Quando foi liberado pra entidade começar a beber, no caso da menina, eles só liberaram cachaça pra ela beber. A partir do momento que ela conseguir sustentar a cachaça, 51, 51, aí sim ela poderia escolher uma outra bebida. O dia que ela conseguiu beber uns 5, 6 taças de cachaça e foi embora, não deixou bem, porque é normal, gente, é natural. No começo o Exu vai beber, você vai ficar com a rispa na cachaça, você vai ficar bem bêbado, você vai vomitar, você vai passar mal, porque o Exu, ele tá trazendo ali a energia dele pra ele conseguir sustentar essa cachaça toda. Então quando ela conseguiu sustentar a cachaça, aí a pobojira dona da casa chamou ela de volta, pra ela poder escolher uma cachaça mais leve, que aí ela ia levar pro resto da vida. Ela escolheu contínua, mas hoje em dia ela bebe toda, até porque quem sustenta a cachaça, consegue sustentar qualquer outro tipo de bebida. Dali então por diante, tinha todas as giras de desenvolvimento, e nessas giras de desenvolvimento, os Exu dos Filhos de Santo, eles davam consulta pras pessoas que eram convidadas. E daí, por diante, vai conseguindo desenvolver toda essa... Essa responsabilidade de conseguir dar a consulta bem dada, de conseguir falar a verdade e tudo mais. Porque sim, isso também é com o tempo. O Exu não vai pegar a sua cabeça hoje, amanhã ele vai dar a consulta já falando um monte de coisa certeira. Acontece? Claro que acontece. Mas não é sempre que todo mundo que ele for conversar no começo, ele vai falar tudo certinho, porque é um desenvolvimento, é energia. O Exu, ele tem que trazer energia. Você tem que se acostumar com a energia dele, pra ele também se acostumar com a sua energia. Porque, gente, no vídeo que eu falo, vai assistir o vídeo de incorporação, por favor, você tá completamente acordado no começo. Então, tem muita coisa que você ficar com medo do Exu estar falando de alguma coisa, a sua cabeça acaba interferindo no que o Exu quer falar. Isso não quer dizer que você não tá com nada na cabeça. Isso quer dizer que o seu nervosismo, a sua falta de fé, talvez, e de acreditar que o Exu tá falando alguma coisa certa, isso acaba atrapalhando o desenvolvimento do Exu. Por isso que é bem comum as casas de Umbanda, principalmente, eu sempre digo que eu vou precisar de Umbanda pro resto da minha vida, porque as casas de Umbanda, elas têm essa engenharia de desenvolvimento, elas têm esse ensinamento da gente para a entidade e a entidade para a gente, que é pra, justamente, você conseguir subir ali os degraus, chegar lá na frente, você conseguir dar essa consulta, você conseguir virar com o Exu que fica uma noite inteira bebendo cachaça e tudo mais. Eu vou falar uma coisa aqui que é até meio contraditória, né? Mas, na minha opinião, 4 a 5 horas o Exu virar bebendo é mais que suficiente. Depois disso, já começa a virar bagunça, a energia parece que já se confunde com a tua, vai tudo embora. Por que eu falo que é contraditória? Porque, às vezes, eu fico 12, 15 horas jurado cada uma menina, e nada disso acontece. Gente, mas eu tenho 14 horas quando uma menina na minha cabeça, entendeu? Você que tá começando aí a desenvolver, aí vamos supor que você já tá ali com o seu terceiro ano de desenvolvimento, e aí tem a matruma na tua casa e começa 8 horas da noite pra terminar 6 horas da manhã. Tem um momento que a entidade já não tá mais aí, aí quando a gente vê que tá todo mundo já de palhaçada, as entidades começam a ficar de palhaçada. É muito raro, muito raro mesmo, geralmente quem consegue ficar do começo ao fim, na festa toda, é sempre as entidades do povo mais velho. O povo ali que já tem mais de 7 anos pago, o povo que tem 14 anos pago, não digo nem de pagar, mas que tenha esse tempo todo de trabalho com o Exu. Porque o Exu ali já desenvolveu praticamente o mundo inteiro, então ele tem essa força de vir conseguir ficar esse tempo todo. Mas se você tá recente, o teu Exu não vai ficar esse tempo todo bebendo. Tira isso da cabeça. Outra coisa que é importante é você não se igualar com o Exu do teu irmão. Se o Exu do teu irmão já vira ali há 7 anos, e você só tá há 2 anos desenvolvendo, o teu Exu não vai fazer a mesma coisa que o Exu do teu irmão vai fazer. Então não queira se igualar, não queira apressar os passos pra tudo, pra você ser o bam-bam aí dos Exu, que vai virar com o Exu que vai fazer tudo. Não queira ser isso. Deixa o teu Exu vir na medida dele, aprender as coisas na medida dele, pra você ter uma entidade firme lá na frente. Quando chegar lá na frente, você ser reconhecido pelo seu desenvolvimento, pelo que o Exu passou, pelas coisas todas que ele fala, porque é esse acompanhamento, esse passo a passo que o Exu vai dando, que vai tornar ele lá na frente, tão firme ou não. Se você quiser atropelar os bois, obviamente lá na frente você vai receber um Exu mais ou menos. Não vai ficar totalmente firme na cabeça. Respeita, por favor, o tempo de cada casa. Se você está desenvolvendo dentro de uma casa, você tem que saber os preceitos e costumes daquela casa, pro teu Exu desenvolver naquela casa. Não queira saber o que se passa na casa do A, do B e do C, porque o que passa na casa dos outros é sempre muito diferente da nossa casa. Então preza teu pai de santo, tua mãe de santo, preza a tua casa, o que é passado pra você ali dentro, por mais que na casa do outro seja de uma forma diferente, não queira ser igual ao outro. Até porque cada um tem o seu Exu, e cada Exu tem o seu costume, cada Exu tem a sua hierarquia, cada Exu vai trabalhar de um jeito diferente. Então talvez você queira se igualar, a do Bumogira é a Mulambo da Estrada, você está querendo se igualar com a do Bumogira no longo do cemitério. Não é a mesma coisa, é energia diferente, tá? Hoje em dia é muito raro vocês verem essas coisas por aí. Raro mesmo, gente. Quem leva a religião a sério, passa pelas coisas que a dona Nina passou na minha cabeça, as coisas que eu passei, com esse desenvolvimento todo. Hoje em dia o que você mais vê, é a pessoa entrar pra uma cumba hoje, daqui a três gira já está dando Exu, na segunda gira já está bebendo tudo, na terceira gira já está dando com certeza que a sua cama própria macumba. Então, não tem mais esse passo a passo de antigamente, esse ensinamento. Por isso que eu digo, sempre falo, eu prezo a Umbanda por conta disso. Porque as casas de Umbanda não tem isso, tem que ter o desenvolvimento ali. A não ser, como eu estou falando, pra você respeitar a tua casa, pra você respeitar o teu Exu, por quê? O que acontece é que é pessoas, não é a casa, às vezes é a pessoa. A pessoa está ali dentro do barracão, e o barracão está ensinando os costumes, e a pessoa começa a dar consulta até os casos, já com três dias que está virando com Exu. Então, tem que ter esse passo a passo, tem que ter esse respeito de você com Exu, você com a sua casa, porque hoje em dia, se perdeu esse costume de desenvolvimento. Você não vê mais, por aí, uma gira, onde o pai de santo, a mãe de santo, convida um monte de gente, pro Exu dos filhos de santo dar a consulta. Hoje em dia você não vê mais isso. E isso acontece na Umbanda, não é só com Exu, é porque a pauta de hoje é Exu. Mas acontece com o preto velho, com o caboclo, com o boiadeiro, entendeu? Acho que a Umbanda tem esse costume de fazer isso, justamente pra você desenvolver o teu Exu. Por isso que se chama gira de desenvolvimento. E quem é convidado, sabe que é desenvolvimento. Pra caso, conversar com alguma entidade, que falar alguma coisa que não bater, não sair falando, ah, eu fui falar com a entidade, a entidade não faça nada certo. Não, já vai sabendo que é desenvolvimento, entendeu? Recebeu a palavra segura? Recebeu. Não recebeu? Tenha em mente que é um desenvolvimento, que daqui a um tempo vai voltar pra conversar com aquela entidade, e ela vai falar as coisas tudo certinho. Vamos ao recado. Já tem bastante tempo, quase cinco anos, que eu dou consulta de caridade aqui em casa. O quilo de alimento não apereci, uma vela de sete dias. Quem me acompanha há bastante tempo, sabe disso, muita gente que me assiste já veio aqui. Ultimamente, de uns três meses pra cá, a gente tava fazendo a consulta de caridade todo sábado, e eu tive que mudar pro último sábado de cada mês, por conta das pessoas que tá marcando e não tá vindo, e eu ficar com o sábado totalmente ocupado, esperando gente que não aparecia. Esse último sábado, foi o primeiro, porque no último dia de agosto não deu pra fazer, a gente fez a consulta de caridade, marcaram comigo treze pessoas, só apareceu três, tá? Eu não vou cancelar a consulta de caridade, porque é uma coisa que dá a dona menina. Então, eu vou esperar ela voltar em dezembro, pra quem não sabe, a dona menina só volta em dezembro, eu vou esperar ela voltar em dezembro pra poder ver o que ela vai fazer. Só que, o seu Zé, ele não tem paciência, igual a dona menina tem, tá bom? Então, ele já deixou avisado aqui que se acontecer de novo, não é pra chamar ele pra poder fazer a consulta de caridade. Aí, ou seja, por causa de um ou dois, meia dúzia, por causa de dez, na verdade, que faltaram, o povo todo vai acabar pagando, porque se o seu Zé não vinha dar a consulta de caridade em um lugar da dona menina, não tem consulta de caridade. E aí, tem aquelas pessoas que sempre velham, que querem estar ali, porque, às vezes, não tem muitas condições, então, a consulta de caridade, ela serve justamente pra isso, pra poder ajudar as pessoas, essas pessoas vão acabar sofrando por causa de outras, né? Sem contar também que a falta de responsabilidade faz com que outras pessoas não venham, porque a gente tá nesse período de pandemia, eu tô limitando dez pessoas pra poder vir, marquei treze pra vocês verem como é que eu gosto de ajudar as pessoas, só que aí eu não passo esse limite por conta da aglomeração. Então, às vezes, uma pessoa que vai ficar agora pro final do mês poderia ter vindo na semana passada e não veio porque alguém marcou e não apareceu. Então, assim, o único recado que eu vou dar, se o seu Zé não aparecer, não vai ter consulta de caridade até a dona e ela voltar e a gente decide o que ela vai fazer, tá bom? E aí, pra você que marcou comigo e não apareceu, só peça uma coisa, tenha mais responsabilidade com as suas coisas, porque se é uma consulta médica que você marca na tua vida normal, você também iria ligar pra poder ou remarcar ou pra dizer que você não poderia ir, né? Mas a falta de satisfação é o que tem causado bastante problema aqui dentro de casa. Se não dá pra vir, não marque, marque quando der a certeza que você pode aparecer ou não. Eu fiquei bastante estressado com isso porque já tá acontecendo há bastante tempo, muita gente que realmente queria vir deixou de vir porque eu agendei pessoas que não apareceu e aí fica complicado tentar ajudar as pessoas dessa forma, tá? Aí é todo um gasto que envolve, porque aí tem que comprar a bebida do seu Zé, cigarro, assinar esse monte de santo pra poder a entidade virar, passar defumador, limpar a casa, tudo isso é um gasto, não é só receber a entidade e acabou não. É todo um processo pra poder a entidade chegar. E aí a gente faz tudo isso esperando aquela quantidade de gente que marcou e as pessoas sequer dão uma satisfação porque até hoje eu tô gravando o vídeo de segunda-feira, até hoje essas pessoas que não apareciam não vieram dar nenhum tipo de satisfação, tá bom? Segue nas redes sociais vai aparecer em algum desses lados. Caso você for inscrito aqui, muito obrigado. Se você não for, se inscreve aí também. E era só isso mesmo, tá? Mucuyo, Mutumbá, Galafé, Abelso. A gente se vê a qualquer hora.